Olá, tudo bem? Eu vou mostrar hoje como ler os nomes das tabelas numa conexão hiperfile. Antes eu fazia isso tudo manualmente, né? Então eu vou mostrar como é que a gente faz isso. Aqui tá os comandos que eu dava cada tabela e seu nome. Então a primeira coisa, eu vou criar uma tabela. Ela vai ser por programação. O nome dela vai ser tab tabelas. Vou eliminar uma coluna e vou deixar só uma. Essa aqui vai ser o nome tabelas. Vou criar um botão e vou começar o código. Primeiro vou criar uma string para receber o nome das tabelas. Eu vou botar arquivo list igual id string igual hlist file. E aqui eu vou botar abre aspas, fecha vírgula, abre aspas, fecha entre paredes. Agora eu vou verificar se minha conexão é hiperfile. Aí eu tô dando um ponto provider in. Agora o que eu vou fazer? Eu vou percorrer a string que ele retornou, porque na verdade ele retorna uma string separando pro ceg. Então eu vou dar um for it string, nome da tabela que vai pegar. Of s arquivo lista, que é a minha lista. Separe by cr. Eu vou fazer uma pergunta. If nome tabela, diferente de branco. É porque eu tenho alguma coisa. Então eu vou dar um hmodify. E se eu quiser fazer modificação, mas se eu quiser fazer outras rotinas para pegar esse nome de tabelas, isso vai abrir várias possibilidades pra gente. Agora eu vou fazer com que ele adicione pra ficar uma coisa bem legal, que seria taba de deadline, tab tabelas, e o nome da tabela, e vai adicionar. Aqui eu vou dar um tab de spray pra mostrar a tabela. Agora vamos testar pra ver se ficou legal. É isso aí, apareceu todas as tabelas. É isso aí pessoal, isso abre algumas possibilidades pra gente. É isso aí, até mais Amarildo Matos.